agora sim então para falar de educação primeiro nós precisamos lembrar que educação é um fenômeno humano ele antecede o nosso próprio nascimento, nós aprendemos já no ventre e levamos pelo menos até a morte se não para além então muitas vezes quando a gente fala de educação a gente reduz à escola e aos espaços que são destinados socialmente para essa relação que é a relação educativa só que no mundo contemporâneo a gente está sendo obrigado a todo momento a pensar a educação de uma forma mais ampla e mais complexa de fato a escola, o espaço educativo no qual estou há quase 20 anos de fato ele tem recebido todas as tensões sociais tem recebido isso no conflito de gerações um dos grandes problemas de educação não sei se vocês já pararam para pensar nisso mas quem é da área de educação com certeza já parou um dos grandes problemas da educação é justamente o conflito geracional não precisa ser da educação mas basta você ter relação com uma criança você começa a entender muito bem isso como que a linguagem é diferente as referências são diferentes então a própria comunicação ela fica dificultada bastante aí só pelo conflito geracional agora quando a gente está falando de uma educação para um modelo de sociedade de educação enquanto uma instituição social que forma para a vida social isso se complexifica bastante porque ora os próprios modelos de sociedade e o próprio fenômeno educativo ele está em disputa a todo momento na sociedade então quando a gente está falando de escola especificamente a escola está sendo disputada a todo momento sempre foi assim e é comum isso agora o grande problema é quando nós estamos num país dependente industrialmente falando economicamente falando politicamente falando é um país que não tem um projeto de educação bem estabelecido como o nosso nós nunca tivemos no Brasil um projeto educacional a longo prazo nós nunca tivemos no Brasil um projeto educacional que de fato perdurou aí durante mais de um governo né todos os projetos que nós tivemos quando tivemos e foi poucas vezes pouquíssimas vezes tivemos projetos de educação no país quando nós tivemos esses projetos duraram apenas um único governo no máximo dois agora no período de redemocratização com as reeleições bom então falar de educação é essa complexidade aqui né disputa política conflito geracional o Brasil não tem um projeto de educação você vai ficar escutando aqui é vou ficar aqui eu vou baixar não cabe aqui amor amor peraí pronto o Zé Saraiva tava por aí põe o fone José põe o fone né então uma boa noite muito bem vindo aí ótima noite então vejam eu estou aqui com a janela aberta isso agora já estou vendo se vocês digitarem alguma coisa no chat também e já sabem que a qualquer momento podem interromper né dentro dessa complexidade do que é falar de educação hoje nós pensamos muito na educação para a democracia a democracia apesar de toda a crise civilizacional que a gente tá passando a crise de cultura que a gente tá passando né a democracia é um valor que nós não abrimos mão né nós enquanto cristãos eu tô dizendo a igreja adota isso a partir do concílio vaticano segundo né e a democracia fica sendo grande valor portanto quando nós estamos falando em educação nós estamos falando de educar para a democracia sempre né dentro do contexto católico atual obviamente pós concílio vaticano segundo é importante entender isso gente é muito importante entender isso primeira coisa é impossível um católico dizer ah eu não sou favorável à democracia se disse isso já não é católico no contexto que a gente tá falando de educação de formação a gente precisa dizer isso claramente para que não haja equívocos né não tem mais esse troço ah quero voltar à idade média então você não é católico mais né por quê porque o concílio vaticano segundo isso tá taxado né isso tá muito claro nos documentos recentes da igreja todos o Papa Francisco tem chamado muita atenção pra isso né então falar de educação cristã hoje é falar de educar para a democracia né isso é importante todas as vezes que a gente fala de educação no contexto católico deixar isso muito claro né não tem nenhuma possibilidade de eu me declarar católico né estar em consonância em comunhão com a igreja católica e falar que eu quero um outro modelo um outro sistema político que não seja a democracia legal isso então isso parece muito absurdo dizer né parece muito simples dizer né mas a gente precisa dizer isso vocês entendem o porquê disso no contexto atual né então importante a gente começar assim essa noite bom se a gente tá falando portanto de educar para a democracia a gente precisa ler bem o contexto atual a realidade atual né que também é bastante complexo qual é esse contexto que eu falei que traz muitos conflitos hoje para os fenômenos educativos principalmente para os espaços educacionais né nós estamos numa crise civilizacional eu não sei se eu já disse isso aqui para vocês em alguma das aulas mas o que que isso significa né significa que o modelo de sociedade atual que ainda está vigente não deu certo importante dizer isso também já é Papa Francisco tem chamado atenção insistentemente nisso que modelo de sociedade atual é esse é um modelo de civilização moderna né a gente pode falar modernidade pode falar esse modelo esse tipo de civilização qual é esse tipo de civilização vamos lá primeiro ele tem uma característica que é burguês liberal tá primeiro burguês o que que é ser burguês a burguesia ela começa lá na idade média lá atrás né quando a idade média né passa da baixa da alta idade média para a baixa idade média lá para o século 10 mais ou menos ali né o que que acontece muitas pessoas que estavam nos feudos que eram agricultoras na Europa né naquele momento elas veem que aquele modelo de sociedade é injusto e em protesto aquele modelo de sociedade passam a voltar para as cidades que haviam sido abandonadas né então a cidade com moretinha igual a gente vê nos filmes de idade média lembra tem um muro bem grande tal a igreja aí as casinhas tal né elas tinham sido abandonadas e o feudo né o que estava em alta nesse momento e aqui na passagem da alta idade média para a baixa idade média no século 10 mais ou menos há uma inversão há um retorno para as cidades portanto e aí algumas pessoas que estavam ali que eram agricultoras começam a se organizar a partir do comércio olha que importante então são agricultores no feudo você lembra do feudalismo como que é idade média pessoa que é agricultora planta grande parte do que ela planta vai para a igreja né que é a autoridade política da época ali junto aos reis tudo bem saem disso e vão para a cidade começam a se organizar de novo a partir do comércio essa reorganização da cidade a partir do comércio como economia principal é o que constitui a classe social burguesa e por que chama burguês porque a primeira cidade lá o modelo de cidade era o burgo então aqueles que iam para os burgos eram os burgueses então essa classe social burguesa ela começa portanto a se opor ao modelo de sociedade feudal ao feudalismo à igreja medieval elas não queriam mais a igreja como principal autoridade política dessa época a gente lembra que a igreja medieval é uma igreja que não tem nada a ver com cristianismo primitivo é uma igreja europeizada embranquiçada imperializada era uma igreja do império das cruzadas da inquisição né ela guarda o cristianismo dentro dela mas ela não tem mais a ver no seu modelo de organização com o cristianismo evangélico isso é importante dizer o Francisco de Assis é um dos grandes cristãos católicos que dá uma uma chamada de atenção para isso ele fala olha essa igreja que se organiza nos castelos é imperial e poderosa não tem nada a ver com o evangelho eu prefiro uma igreja do evangelho então vou fazer uma igreja no mato com os bichos com os pobres ele é chamado algumas vezes para conversar com o papo uma conversa amistosa por sorte não é morto nem excomungado mas ele perdura ali então veja esse grupo do burguês dos burgueses é justamente um grupo que a gente chama de classe social por quê? porque se organiza em torno do comércio e aí vão conquistando riqueza e conseguindo poder para fazer oposição à cristandade medieval essa cristandade europeizada gente tudo bem até aqui? está muito difícil muito conceito alguma dúvida? dá para ir Paulo? legal avançar então qualquer coisinha vocês me chamam e falam para vamos conversar eu só estou vendo Paulo aqui mas se tiver mais alguém por aí é só abrir também que eu vejo bom vamos lá então veja quais são alguns valores dessa burguesia nascente no comércio que daí passa todo o renascimento e o começo da modernidade em 1492 é importante porque é descoberto da América e aí vem essa burguesia europeia vem católica vem dominar as Américas aqui e fazem absurdos aqui vou falar um pouquinho mais disso depois na dominação dos povos indígenas etc e elas vem já com um valor muito forte ali que depois no século XVIII vai se consolidar que é o liberalismo o que é o liberalismo? ele é um conjunto de ideias filosóficas e políticas que prega justamente o que? a liberdade econômica por isso liberalismo liberdade econômica liberdade econômica de quem? dos burgueses que são esses que se organizam em torno do comércio legal? bom sabendo disso a gente já consegue avançar bastante para chegar até hoje e a gente consegue entender que esses valores dessa burguesia liberal que é também iluminista isso é importante porque o iluminismo é a base da nossa educação atual e que que é o iluminismo? ele tem duas grandes vertentes que é a alemã e a francesa tem a inglesa também né? mas a alemã e a francesa principalmente aqui são mais influentes para o que hoje prevaleceu e que mais interessa para a gente essa noite o iluminismo ele já diz trazer luz e trazer luz contra o que? contra as trevas e trazer luz contra as trevas do que? da idade média da igreja da cristandade né? e etc e portanto trazer a liberdade também da iluminação da razão a razão do ser humano agora é aquilo que deve prevalecer e não mais um Deus mediado pela igreja e a igreja dizendo olha Deus quer isso de você não agora nós enquanto sujeitos e sujeitas né? mas quanto sujeitos podemos dizer o que que Deus quer apenas lendo a Bíblia por nós mesmos aqui nasce por exemplo a reforma protestante nesse contexto do iluminismo do liberalismo etc né? então o Martinho Lutero ele tá muito ligado a esse movimento burguês liberal né? de dizer olha agora cada sujeito com a sua própria razão consegue saber o que Deus quer basta estudar ler a Bíblia etc né? tem o chatzinho aqui deixa eu ver a minha internet por causa está péssima tudo bem Ana Maria seja muito bem vinda aí sem problemas não precisa abrir o vídeo não né? participando aí tá ótimo então veja é esses valores então do da burguesia liberal iluminista esse iluminismo da razão a razão do sujeito né? agora que manda é o que descentraliza a cultura do feudalismo enquanto no feudalismo na igreja da cristandade medieval era Deus que dizia tudo a partir da igreja né? e por isso teocentrismo Deus é o centro mas nunca esqueçamos que a igreja que diz o que Deus quer a igreja da cristandade que fez as cruzadas que foram as cruzadas matar todo mundo que não concorda com ela e disputar os territórios da de Israel né? que hoje é Israel né? e a inquisição quer matar todo mundo que não concorda com ela então essa igreja diz olha Deus quer isso se você não concorda você morre né? essa igreja da cristandade então do teocentrismo né? tem gente hoje dizendo abertamente ah a gente precisa voltar à idade média né? não sei se vocês já viram mas tem pessoas brasileiras eu esqueci o nome uma das principais representantes aí da extrema direita atual diz isso né? e muitos jovens estão na vibe dela né? concordam com ela vão com ela olha precisamos voltar à idade média porque lá era Deus que mandava então Deus acima de tudo né? tá mas que Deus ali que tá acima de tudo é o Deus dessa igreja da cristandade medieval que diz que quem não concorda com ela deve morrer se a gente pega o evangelho pega a bíblia não é isso que tá lá e não é isso que Jesus quer obviamente beleza? bom dito tudo isso então a gente já entende aqui o que? bom essa educação pra democracia ela se deve justamente porque a igreja muitas vezes deixou-se levar por outros discursos não democráticos e deu ruim né? deu participação na cruzada deu participação nas inquisições apoio ao nazismo né? pra vocês terem uma ideia depois eu vou comentar mas já falando aqui não sei se vocês conhecem o debate de Valadolite ou controvérsia de Valadolite Valadolite é uma cidade da Espanha né? onde é a Espanha hoje Valadolite escrevi aqui no chat né? o que que foi isso? foi em 1551 o Papa Carlos V ele convoca um debate pra saber se os povos encontrados aqui na América eram seres humanos ou não olha só olha a profundidade do debate a igreja católica duvidando portanto e chamando né? o debate né? pra dizer se eram seres humanos ou não e por que houve esse debate? justamente porque de 1492 até 1550 cerca de 80 milhões de pessoas aqui dos povos indígenas tinham sido dizimadas no processo de colonização então vejam diversas culturas foram aniquiladas né? ah professor como a gente sabe desses números tem documentos né? chamados documentos das índias ocidentais que registram muitos desses números né? então lá diz 70 a 80 milhões obviamente é difícil de de saber a quantidade mas vejam né? só cogitar a possibilidade de 70 a 80 milhões de pessoas é muita coisa né? muita coisa culturas foram dizimadas e aí tem um freio chamado Bartolomé de las Casas não sei se vocês já ouviram falar sobre ele tem os livros dele se vocês quiserem eu tenho alguns inclusive em PDF posso passar pra vocês o freio Bartolomé de las Casas eram um dos grandes juristas da igreja e ele era bispo no México nesse momento no que hoje é o estado de Oxaca e ali ele narrava as sessões de torturas cometidas pelos europeus as sessões de estupros coletivos genocídios causados pelos europeus aos povos indígenas olha só e aí esse jurista esse freio Bartolomé de las Casas era um dos debatedores do debate de Valadolid olá Irene boa noite e ele debatia contra o Juan Guinness de Sepúlveda e o freio Bartolomé de las Casas que era bispo no México debatia isso pra dizer olha essa pergunta ela não é possível né obviamente que são seres humanos obviamente que eles têm alma e portanto nós devemos respeitá-los como seres humanos e o processo da invasão europeia ele é ilegítimo ilegal né já o Juan Guinness de Sepúlveda o outro grande padre da igreja um grande jurista da igreja dizia o seguinte ele se baseava numa numa filosofia né num conceito filosófico que não é dele é anterior não vai dar tempo da gente falar disso aqui agora mas o conceito filosófico é de guerra justa e que que é esse conceito filosófico que é muito atual hoje gente cuidado né é o que é justo que os povos superiores façam guerra aos povos inferiores e os dominem e se eles resistirem é justo que os povos superiores os eliminem olha que interessante um padre defendendo isso naquele período né então vejam de 1551 a 1553 esse debate de Valadolide ele colocava em xeque todos os povos latino-americanos isso se dá por quê porque esse ideal burguês que já começa ali né ainda não tem o liberalismo mas já numa perspectiva eurocêntrica né de dizer que a Europa é o centro do mundo é o povo mais civilizado do mundo e que deve civilizar todos os outros povos né essa perspectiva depois no iluminismo no liberalismo ela vai se consagrar né os europeus são os povos mais civilizados do mundo e todos os outros povos devem repetir os seus feitos né se conseguir alguns não vão conseguir né essa perspectiva portanto ela está se consagrando e isso consolida o modelo de sociedade moderna então o modelo de estado modelo de instituições sociais as próprias instituições de educação tudo isso está coberto até hoje gente até hoje eu estou dizendo 2022 com esses ideais para vocês terem uma ideia vocês já devem ter ouvido falar do Immanuel Kant Immanuel Kant é um filósofo do século XVIII bastante importante no iluminismo no iluminismo alemão o Immanuel Kant ele tem um texto que ele fala literalmente o seguinte quando dois ou mais negros se juntam eles devem ser dispersados a paulada porque nada de bom vai sair dali então vejam eu estou trazendo o que há aqui nessas ideias Miguel faz favor Edinal eu vou só desligar seu microfone tá então vejam e manda um abraço para o Miguel então vejam é é há nessas ideias né da sociedade moderna da civilização moderna ideias racistas ideias machistas que não vai dar tempo da gente ver muito sobre isso hoje ideias etnocêntricas ou seja que coloca a Europa como uma cultura central e com a responsabilidade de se civilizar todas as outras culturas do mundo por isso que a gente entende Estados Unidos indo para os lugares fazendo guerra dizendo que está levando a democracia por isso que a gente entende as guerras mundiais etc em disputas para dizer olha eu sou melhor então vocês devem me seguir todos esses ideais estão presentes hoje na nossa sociedade ainda hoje e também não escapam obviamente a educação o iluminismo é a base da educação ocidental sem problemas Ednaldo muito bem vindo o iluminismo é a base da educação ocidental isso é importante dizer a nossa escola a instituição escolar em todos os países do ocidente ela é hegemonicamente iluminista ou seja ela carrega esses traços burgueses liberal machistas racistas etc 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 e eurocêntrico pode fazer uma intervenção claro Irene por favor Hugo boa noite para você e para todo mundo desculpa o atraso você está falando eu já peguei o bonde andando mas já captei a ideia aí você fala que o pensador o Kant que vai lá e desce a paulada em dois ou mais negros há uma discussão sobre se essas pessoas ou se ou seja se nós somos gente ou não tudo bem isso há séculos atrás tudo bem vírgula bem entre atos e aí eu me pergunto você falou um padre onde é que está Jesus Cristo nessa conversa porque aí vai se dizer ah era o pensamento daquela época ah se pensava assim ou se pensava sabe mas nós estamos falando de pessoas teoricamente cristãs não é que conhecem o Cristo que leram que conhecem o evangelho etc etc então a minha pergunta nesse caso porque e aí você ainda tocou numa uma outra expressão do eurocentrismo né porque tudo era baseado no que aquele povo naqueles povos já viviam já tinham evoluído no sentido de tecnologia de aprendizado blá 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 mas a questão que eu que eu pergunto é onde é que está Jesus Cristo nessa conversa é isso muito bom Irene muito bom eu acho que você falou uma coisa muito importante que é o seguinte quando a gente começa a falar sobre essas coisas muita gente fala exatamente isso que você pontuou que é o seguinte ah era o pensamento da época essa desculpa ela não cola muitas vezes na história e nesse sentido é exatamente isso né porque isso vale né eu não gosto também eu sou historiador agora e também sou professor de filosofia filósofo etc e uma coisa que a gente não pode mesmo fazer é o que ler a história com os valores da atualidade isso tem um conceito que chama ahistoricismo conceitual né então aqui eu tô evitando isso ao máximo porque não acontece isso neste caso específico a gente pode analisar outros casos mas neste caso por que não acontece isso justamente porque a cultura da época já tinha consciência crítica de que isso era errado como você disse onde está Jesus né para os cristãos isso sempre foi errado não importa o contexto histórico não importa nada você matar o irmão tá errado ponto de qualquer mesmo psicologicamente olha só né então né então essa desculpa funciona Irene quando justamente você não tem a consciência crítica de que é errado na história do cristianismo e da cristandade europeia olha que eu tô separando os dois de novo vocês já sabem a diferença do que é o cristianismo evangélico bíblico atos dos apóstolos do que é a cristandade que é o que a Europa fez com o cristianismo tudo bem então são duas coisas diferentes você já sabe disso né então pra dizer a história da cristandade em grande parte é a história da negação do cristianismo evangélico isso não temos dúvida hoje não dá mais pra negar pra passar o pano há uma consciência crítica ali e foi pelo poder foi pelo dinheiro que fizeram isso conscientemente as cruzadas a inquisição né por quê? porque estavam sendo aleitados a todo momento e isso hoje a igreja reconhece já se desculpou e etc né a igreja já pediu desculpa e reconheceu ou não aqui nós não fizemos não fomos cristãos né a igreja é santa mas ela é feita de pecadores né essa é a questão de fato a igreja enquanto instituição ela se culpa a si mesma por isso né então você tá você tá corretíssima Irene não tem Jesus nessas coisas é e aí eu preciso eu preciso colocar uma coisa que pra mim é muito importante é aí você traz pra hoje né que eu gosto muito eu gosto muito de olhar o próprio evangelho e trazer ele pra nossa vivência atual que é o que é o hoje eu agora né e daqui pra diante então assim aconteceu isso mas já aconteceu a gente não tem como virar a história mas essa história serve de lição né pra que a gente não aconteça os mesmos erros etc e aí tem uma coisa que pra mim bate muito e é importante é o registro dessa história que ela não seja esquecida por quê pelo que eu já falei pra que a gente não cometa os mesmos erros então a gente tem que olhar com essa visão muito crítica nos dias de hoje e ver o que acontece à nossa volta e assim e perceber se for o caso se o mesmo não está se repetindo se nós não estamos cometendo os mesmos erros aí é óbvio que eu não estou falando de uma coisa individual eu estou falando como pessoas como como é que fala como humanidade né nesse nesse caminhar todo nós não estamos cometendo os mesmos erros e aí como eu gosto de dizer porque cada um de nós e aí é cada um ou cada sociedade ela é ela é responsável por tudo que acontece por ação ou por omissão porque ah mas não sou eu que estou lá não sou eu governante dos Estados Unidos já que você tocou nesse país em particular ele não é o único mas ele é um dos principais e atualmente parece que é ele e a gente não gosta muito de falar de Israel mas Israel está nessa conversa também enfim que fica oprimindo outros povos em nome de que então e aí quando nós ou não somos nós que estamos atirando ou apertando o gatilho ou jogando as bombas mas nós estamos observando e fazendo o que você entendeu então é por isso que eu gosto de trazer pra hoje nesse sentido pra gente olhar com essa visão crítica e saber que porque somos santos e pecadores a gente precisa corrigir na medida do possível todas essas essas injustiças essas incorreções e que são muito graves muito graves porque afinal de contas países inteiros nações inteiras morrem a poder de falta de comida do básico de água e essas nações poderosas são responsáveis diretamente por isso alguém pode achar que é um exagero meu mas se pudesse acompanhar um pouco alguns debates da transição por exemplo e isso falando só de Brasil a gente ia observar que não né as pessoas não tem acesso a água as pessoas não tem acesso a comida básica não tô falando nada de luxo não o básico o básico então aí tem que perguntar por que isso acontece e qual a minha responsabilidade nessa nessa história né então é isso tá desculpa aí a intervenção legal não não precisa se desculpar não é pra isso mesmo a gente tem que ir dialogando aí se não só eu falando aqui fica muito chato o negócio pelo menos pra mim né espero que vocês estejam gostando aí então vejam é isso Irene né é isso né não basta só reconhecer né o que me fascina na igreja católica é justamente o fato dela ser hoje a instituição mais carentativa do mundo né a instituição que mais tem obras sociais no mundo todo né então quer dizer não basta reconhecer a culpa né tem que fazer por onde reparar historicamente essa culpa se é que tem reparação eu acho que não mas pelo menos é é fazer isso né e outra coisa é o rumo histórico compreender o rumo histórico e se colocar nele nesse sentido né veja Irene pra poder dialogar com você sem poder se aprofundar muito né a igreja tinha duas duas possibilidades aí na década de dois mil né quando tudo demonstrou que essa crise civilizacional ia estourar não tem pra onde ir mais esse modelo de sociedade tá fadado a seu fim né e aí a igreja tinha duas possibilidades né estudando a história da igreja a gente vê que na história quando isso ocorreu e ocorreu muitas vezes nas diversas culturas onde a igreja tá presente né quando ocorreu isso crise civilizacional o que que a igreja fez né na história a primeira opção ela se fecha em si mesma e se protege enquanto instituição então quer dizer ela se fecha pra história e se protege enquanto instituição então há uma reação né a crise histórica civilizacional da cultura e ela se fecha e mantém a sua instituição segundo a possibilidade e ela fez isso pouquíssimo na história ela entra na crise civilizacional cultural e ela avança junto a crise historicamente tentando resolver a crise e dar soluções pra ela que é um protagonismo cristão aí né vamos lembrar que na década de dois mil nós Papa João Paulo II morre a igreja escolhe quem pra Papa Bento XVI portanto ela escolheu a primeira opção vamos nos fechar enquanto instituição se manter reorganizar a instituição e esperar a crise passar pra ver o que que acontece o vento de Deus sopra né o Espírito Santo sopra fala opa eu acho que esse caminho aqui não vai ser bom pra nós não né e aí o próprio Papa também Papa né hoje né Bento XVI fala olha a gente precisa de um outro movimento que é entrar na história e ajudar a história a resolver essa crise por quê e aqui é importante pra gente hoje por quê porque essa crise ela é tão grave tão grave que ela pode simplesmente erradicar a humanidade gente não é exagero isso gente as crises climáticas né a possibilidade de guerra nuclear tudo isso pode fazer né com que a humanidade se extingua pelo menos como nós a conhecemos aí grande parte da humanidade pode morrer nesses eventos e aí então a igreja decidiu tentar intervir historicamente e resolver a crise por isso que esse pacto educativo é por isso que educar para espiritualidade faz todo sentido nesse momento e é isso que a gente tá vendo aqui pra ver o que é essa educação para espiritualidade a gente precisa entender tudo isso aqui senão a gente não sai do lugar né gente senão fica aquela coisa meio putz eu ia falar o nome de um pedagogo aqui que educadores e educadoras católicos amam tem diversos livros assim né mas é um livro muito superficial o discurso dele é bonitinho mas é coisa do amor mas não entende o que tá por trás daquilo o próprio livro não fala disso porque talvez ele também não entenda mas enfim tem muitos discursos educacionais vamos educar para o amor educar para a espiritualidade só que não fala a razão o motivo e o quão profunda tem que ser essa educação pra poder de fato fazer isso que a igreja quer intervir na história que não é simples né gente a gente quer mudar a história é só isso né é só isso um termo bastante satírico aqui a gente quer mudar o mundo é isso que a gente quer né então pra mudar o mundo a gente precisa entender qual que é a raiz do problema pra poder ir na raiz e mudar e a raiz é isso é um modelo de civilização moderno que faz alguns milhares de anos pelo menos dois mil anos quase que ele tá em gestação né alguns filósofos falam de cinco mil anos desde o neolítico tudo isso veio né e resultou nisso mas vamos ser generosos aqui vamos colocar só um modelo de sociedade moderna burguesa né que se gestou a partir da alta idade média e portanto então veja em qualquer momento vocês quiserem intervir fazer questões continuem vamos lá é portanto gente né pra essa realidade aqui a gente precisa se perguntar quando a gente tá falando de educação a primeira questão né e que vai mais mais além ainda eu vou usar duas apresentações ao mesmo tempo com vocês aqui espero que não confunda isso a primeira questão que vai mais além né quando a gente tá falando de tudo isso aqui né a gente tá falando exatamente do que deixa eu tem muita janela aberta aqui aí pronto a gente tá falando do que o que que é educação né então é vocês estão vendo aí o slide né gente o que é educação sim não sei se eu tô partilhando só aquela janela ou essa daqui estão vendo o slide o que é educação alguém dá um grito aí pra mim ou põe no chat não só tá aparecendo a realidade atual ah tá eu tô partilhando aquela janela então tá peraí vou fazer diferente aqui pra vocês me acompanharem aqui se não aí pronto agora estão né beleza então vejam o que que é educação essa é a primeira pergunta que a gente tem que fazer quando a gente tá falando de educação né alguém poderia arriscar aí um conceito de educação o que que é educação se eu perguntasse pra vocês na lata assim sintético o que é educação quem poderia arriscar uma resposta pode ser no chat também pode ser por vídeo com ou sei Paulo Freire tanto faz Irene o que que você acha que é educação olha pra mim é é é a possibilidade de do aprendizado mas não é esse aprendizado formal que eu tô falando é de troca a educação pra mim é uma troca mesmo quando ela é formal é mas de troca é de troca de saberes entende tudo bem que eu já li um pouco de Paulo Freire não muito só o suficiente pra saber que ele e que ele fala sobre isso né mas a o educar como a palavra provavelmente eu não saberia te dizer etimologicamente etc etc mas nessa vivência que a gente tem eu tô falando de experiência pessoal né educar pra mim é isso é guiar é trazer luz algumas coisas mas é uma troca é sempre troca mesmo quando o camarada tá na faculdade olha que eu nunca fui mas é tudo bem que tem essa questão formal né como você tá fazendo aí quando você faz na escola e tal e há também a questão de que a gente fica pensando sempre os pais educam a gente né então o educar pra mim pra mim pessoalmente é uma coisa que é é um aprendizado ao longo da vida legal Irene não sei se eu me fiz entender mas sim sim bastante foi muito clara né justamente isso é uma troca de saberes enquanto um aprendizado né e alguém no chat deixa eu ver quem a Ednalva falou que é o sentido da vida a educação é sentido de vida né é legal isso né gente essa ideia que a gente tem mesmo essa troca de saberes sentido da vida pegar na mão e tal né é agora vamos pensar na educação como uma relação de construção de conhecimento tudo bem que não acontece só na escola como eu falei desde o início a educação é um fenômeno humano né acontece desde o ventre até pelo menos a nossa morte não sabemos depois né mas veja então é construção né relação de construção de conhecimento ou seja nós nos relacionamos e essa daqui é uma relação onde nós estamos construindo juntos o conhecimento né toda educação é isso né tem que ter uma relação entre as pessoas e tem que ter construção de conhecimento né então veja pra ter construção de conhecimento eu preciso que vocês estejam junto comigo preciso que vocês participem que vocês ouçam que vocês vão formando aí a síntese de vocês porque tudo que eu falar você vai ler a partir da sua própria vida da sua própria vivência eu não te conheço né no sentido de que eu nunca vou saber como que você tá recebendo isso aqui que eu tô falando né e recebendo não no sentido de depositar conhecimento eu não tô depositando conhecimento em você eu falo e você interpreta isso a partir da sua própria vida é por isso que a gente tem muito conflito gente nas relações humanas né porque vamos pensar no diálogo entre duas pessoas duas pessoas são infinitamente diferentes uma da outra né queiramos ou não né então quando uma pessoa fala ela tá falando a partir da sua vivência da sua vida das suas concepções a outra tá ouvindo a partir da sua própria vivência da sua própria concepção de vida etc então qualquer palavra né eu gosto de fazer esse exercício quando eu tenho bastante tempo qualquer palavra que eu disser aqui cada um cada uma de vocês vai interpretar isso de uma forma muito diferente já pararam pra pensar nisso ou não isso aqui é o problema básico da educação né a comunicação comunicação é isso a gente emite uma mensagem e essa mensagem ela é recebida desde uma outra perspectiva necessariamente é aquilo quando eu falo as coisas a palavra tá viva né ela não pertence mais a mim quando eu falo algo quando eu escrevo algo quando eu tô pretendendo que alguém leia aquilo que eu escrevo etc quando eu quando sai de mim já não é mais meu já não me pertence mais porque cada pessoa que lê aquilo ou vir aquilo vai entender de uma forma diferente daquela que eu estou dizendo que eu tô querendo dizer já pensaram sobre isso ou não isso é muito muito grave a gente precisa entender esse troço aqui né então a educação é isso né a relação de construção de conhecimento tá e como que a gente afina então se tem duas pessoas por exemplo que são infinitamente diferentes uma da outra e uma diz uma coisa a outra vai entender outra coisa necessariamente ou seja sempre vai ser assim como que a gente afina isso no diálogo e aí é óbvio Irene já que você citou que essa é uma concepção freiriana e é a concepção que eu defendo porque de fato ela é muito boa muito boa ela resolve ela ajuda pelo menos a problematizar a educação numa perspectiva que eu não vejo outra melhor que ela né e é isso né então dialogando a gente vai aproximando ah você disse isso ah sim eu disse isso mas eu quero dizer isso eu quero dizer isso com isso e aí então a gente vai dialogando e vai aproximando isso por isso que para o Paulo Freire e tantos outros educadores e educadoras é só no diálogo que acontece a educação e portanto só na relação vejam vejam percebam uma coisa isso daqui gente isso daqui aproxima muito do que a gente estava falando antes da democracia educar para a democracia por quê? porque o próprio fenômeno educativo humano é democrático gente pega o evangelho pega o evangelho escolhe qualquer passagem em que Jesus está conversando com as pessoas o que que Jesus faz? é isso né ele senta lá com o povão ele come com o povo né e aí ele começa a contar historinha pro povo começa a contar a parábola as historinhas lá por quê? porque a linguagem é adequada ao povo né então ele está escolhendo uma linguagem que ele vai de fato conseguir dizer aquilo que ele quer dizer pra quem está ouvindo adaptado a quem está ouvindo e aí ele fala isso e aí a pessoa fala ah mas é isso Jesus ele fala não não foi isso que eu disse eu disse isso isso e isso outra coisa pensa por aqui aí os apóstolos sempre irritados falam senhor mas não entendo o que você fala fala melhor aí ele vai lá e escolhe uma historinha fala olha entenda sim né então é isso né educação necessariamente para o cristão escuta e diáloga exatamente Ednalva veja não é só que facilita Ednalva aqui eu estou sendo radical no sentido de que sem o diálogo sem o processo dialógico que é o que Jesus usa não há educação possível estou sendo radical aqui não é que facilita educação aqui não tem educação pode ter o que transmissão de conhecimento transmissão de conhecimento é educação não é treinamento é uma outra coisa eu estou te treinando para ser aquilo que eu quero que você seja transmissão de conhecimento não é educação entenderam aqui a complexidade do negócio e a importância de entender isso por exemplo Irene só para terminar o argumento aqui o exemplo o que é estou trabalhando agora com os meus alunos a questão da burguesia a ascensão da burguesia do século XIX na Europa revolução francesa por exemplo se eu chego lá para ele e falo a revolução francesa foi isso e aí na prova eu falo o que foi a revolução francesa e eu cobro que ele escreva exatamente aquilo que eu falei eu não estou educando eu estou treinando para que ele repita aquilo que eu quero que ele repita isso não é educação e na cabeça da maioria de nós isso é educação mas não não é educação é treinamento e por que é importante a gente conversar sobre tudo isso porque se a gente quer uma democracia de fato a gente precisa entender isso por quê? porque treinamento é de alguma forma autoritário a depender do conteúdo tem conteúdo que treinamento é ótimo gente por exemplo eu vou ensinar vocês a manusear a Bíblia aí eu vou dar um treinamento para vocês de como manusear a Bíblia eu falo a Bíblia está escrita em tantos livros se você pega do final do começo esse livro final aquele livro e aí você tem uma técnica para achar os livros facilmente que é esse esse isso é treinamento ok vai ser muito útil eu vou te ensinar a mexer no computador ó você faz isso isso legal bom isso é útil isso é treinamento e ótimo tem que ser assim porque não dá para a gente ficar parando aqui para pensar agora se eu pergunto o que é a informática é um outro processo que está aqui discutindo a pergunta eu quero saber o que é a informática e como ela nos ajuda hoje aí a gente vai ter que estabelecer uma relação de construção de conhecimento eu quero saber o que você já sabe sobre informática como você pensa a informática o que você faz no que você quer usar ela de onde partiu a sua pergunta para poder tentar dar uma resposta que seja viável a essa pergunta e para tentar responder o máximo possível e aproximar ali e aí nós dois dialogando a gente vai construir um conhecimento em conjunto isso é educação entenderam a diferença entre educação e treinamento isso é muito importante Oi Irene pode falar assim e partindo dessa dessa questão da educação e da educação formal ou seja da instituição etc etc aí a gente entende porque que tanta gente quer aceita e mais do que aceita quer mesmo e faz tudo que pode para que as escolas se tornem escolas militarizadas né perfeito perfeito é isso na escola militarizada não tem educação tem treinamento exatamente e isso só de falar nisso eu sinto um arrepio na minha coluna vertebral porque já vi alguns vídeos a respeito de pessoas que foram lá deram depoimentos pessoas muito sérias pesquisadores e tal foram lá como pais entendeu até escrever um livro se eu não me engano depois eu posso até ver é uma mulher é um artigo alguma coisa assim e e ela falou que é aterrador aterrador tirou algumas fotos e tal é é muito é olha nada a ver e olha outra coisa falar por exemplo que Paulo Freire pensava assim ou que eu achava isso não quer dizer que ele ou ele ou qualquer pensador né desse desse quilate etc ou com esse pensamento não significa que ele está impondo assim como Jesus Cristo ele falou por exemplo Paulo Freire olha educação pra ela ser bem vivida etc é preciso que haja uma troca um aprende outro ensina e o outro lá que está aprendendo também ensina porque ele diz que há essa troca né entre professor e aluno etc e que o professor não é o único que ensina os alunos também ensinam e coisas do tipo mas ele não fala bestamente isso ele fala porque ele observou porque ele teve experiência porque ele parou pra prestar atenção e aí ele teve uma conduta e uma ação que concretiza esse pensamento dele né que foi aquela lá pra começar né as tantas pessoas que ele alfabetizou em poucos dias e tal não sei o que e não foi essa educação formal que a gente aprendeu no caminho suave não teve nada a ver com isso né não é uma repetição é uma coisa de pensar de partilhar as coisas os conhecimentos etc então quando essas pessoas e eu tô trazendo isso pra você e pra nós todos que é assim pra gente começar a pensar com essa com essa coisa crítica mesmo com esse olhar crítico pensamento crítico de todas as coisas porque eu confesso a você e a todos que estão aqui e todas e todas eu estou profundamente preocupada com o que está acontecendo no Brasil e eu não estou tão 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 otimista assim porque a cadeira vai mudar de pessoa ou a pessoa vai mudar a cadeira enfim as coisas vão melhorar tanto assim não e eu tô bem preocupada então quando você fala vocês entendem qual é a diferença entre educação e treinamento a gente precisa ter isso muito forte dentro de nós pra gente poder resistir e agir com muita competência nessa transformação da qual você fala porque senão vai ficar mais difícil ainda o que é difícil vai ficar impossível na minha opinião muito muito de leiga como cidadã aqui é isso Irene inclusive antes de você entrar um pouquinho eu falei justamente disso do temor do que está acontecendo no país nesse momento nós estamos saiu uma pesquisa agora de uma estudante da Unicamp que ela mapeou mais de mil e duzentos grupos neonazistas no Brasil atual esses grupos saíram de dois mil e seis de cerca de dezenas de grupos pra agora milhar de grupos então é muito 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 grave o que está acontecendo que é um movimento que foi um movimento que antecedeu todos os totalitarismos você começa com esses grupos de pensamento interferência social e aí você começa com atentados isolados como já estamos tendo lembrar que tivemos um atentado agora inclusive quero trazer a memória das vítimas das famílias aqui em Espírito Santo um Lai que vai lá pega a arma do pai que é policial entra na escola e mata professores em duas escolas mata professores né então quer dizer isso só que isso é um atentado isolado é mas se a gente junta com os do ano passado teve um aqui pertinho Ribeirão Pires e teve outros e junta do ano então tem crescido muito e o espaço entre eles tem diminuído muito isso é o que acontece em todo o totalitarismo o Teodoro Adorno que eu citei aqui ele chama muito atenção pra isso ele fala olha você começa a perceber repetição de atos que eram antes totalmente repudiados naquela cultura e começam a ser aceitos e normalizados você começa a ter um aumento da violência em ritos de passagem por exemplo os trotes esse tipo de coisa e a violência vai sendo cada vez mais naturalizada discursos jogos esse tipo de coisa hoje né gente os jogos gente e olha que eu gosto de jogos e infelizmente eu tenho que ficar supervisionando meus filhos pra poder censurar o que eles podem e o que eles não podem né uma boa censura aqui se é que tem isso mas pra dizer a violência explícita e radical e cru né no cotidiano das crianças e dos jovens né isso é o que antecede todo o totalitarismo a normalização da violência enfim a Marineuza diz assim ó no chat então poderia dizer que educação é a arte de respeitar o conhecimento do outro e dando a oportunidade de ouvir com o mesmo respeito aquilo que é ensinado exatamente Marineuza exatamente por aí que vamos a educação é isso a educação é isso né lembrando sempre que nós temos valores aqui imbuídos na democracia né e na educação democrática né que é isso que a gente tá falando aqui também beleza vamos lá avançando então vamos vejam e aí antes mesmo de falar o que é espiritualidade a gente avança aqui né porque eu queria tratar antes que é justamente essa questão aqui primeiro né pedagogicamente a gente precisa entender se educação é relação de construção do conhecimento a próxima pergunta que vem é pra que que nós queremos educar educar para o que isso é o que toda instituição educativa e eu anotei o negócio aqui agora não sai mais deixa eu ver limpar aí pronto então aqui né toda instituição educativa tem que dizer pra que que educa agora não é só instituição educativa lembra a educação tá na sociedade então eu preciso entender pra que que eu quero educar meus filhos minha filha e meu filho e como é difícil gente nossa educar nessa perspectiva que tem a pressuposição como a Marilhosa bem trouxe da alteridade né de entender que são outras pessoas e que eles não tem que ser necessariamente iguais a mim acreditar exatamente no que eu acredito e professar os mesmos valores diz que eu é um nossa como é difícil esse negócio gente como é difícil isso né quem convive com crianças aqui hoje sabe disso né agora a responsabilidade não é só dos pais também né eu brigo muito mas muito mesmo com os tios deles com os avós deles brigo demais principalmente porque é responsabilidade de todo mundo porque se todo mundo não ajuda fica difícil né a responsabilidade é comunitária e isso pra nós que somos cristãos católicos tem um peso muito grande comunidade educa e pra que que a gente quer educar a gente quer educar pra democracia pro mundo democrático e por que porque esse é o projeto da modernidade não esse é um valor que está presente na modernidade que eu como cristão já defendia antes mesmo da modernidade a bíblia é isso as comunidades primeiras são isso então eu quero defender isso né e aí nesse sentido né democracia é justamente isso né relação de respeito às alteridades aqui cada pessoa é infinitamente diferente do outro e portanto né não há eu vou inverter o que está escrito aqui que está escrito assim não há democracia do indivíduo eu vou inverter dizendo não há indivíduo na democracia fica mais legal né não há indivíduo na democracia olha o que a gente está falando as minhas ações a minha forma de se portar na sociedade necessariamente impacta os outros e portanto os envolve portanto uma democracia verdadeira e necessariamente o projeto é isso Joanice eu queria lembrar esse provérbio não lembrei provérbio africano é preciso uma aldeia inteira para educar uma criança é isso né é isso os africanos toda a sua sabedoria milenar já sabiam disso há muitos milênios então vejam numa democracia não tem indivíduo o Sartre Jean Paul Sartre um grande filósofo burguês do existencialismo ele traz isso também muito fortemente ele fala o inferno são os outros por que o inferno são os outros uma reflexão que ele faz no seu livro Ser e o Nada né o inferno são os outros justamente porque é o outro que impõe a mim uma responsabilidade na minha relação com ele olha que interessante eu não posso agir como eu quiser por que? porque a minha ação em sociedade necessariamente envolve os outros ainda que eles não estejam presentes olha que interessante isso tem um outro filósofo um pouco anterior mas cristão é que é o Pascal foi o Pascal? eu não lembro um dos dois falou o seguinte olha que frase gente eu vou tentar citar literalmente que é o meu lugar ao sol é a usurpação do mundo inteiro gente olha que frase o meu lugar ao sol é a usurpação do mundo inteiro porque quando eu estou lutando apenas agora eu já estou explicando aqui o que ele diz quando eu estou lutando pelo meu lugar necessariamente eu vou colocar os outros apartados de mim como se nada tivesse a ver comigo porque eu estou interessado no meu lugar olha que importante então não não tem meu não tem eu somos nós e a crise civilizacional atual é justamente um dos grandes motivos é essa concepção de que eu sou um indivíduo eu sou indivíduo e portanto eu sou livre e eu faço aquilo que eu quero como eu quero quando eu quero não não existe isso uma democracia né você está numa comunidade querendo ou não você é criado por esta comunidade você deve olha o que eu estou dizendo você deve satisfação à sua comunidade oi Benedita pode falar por favor então aí quando você coloca assim ele você está pensando no todo né mas geralmente a gente vê no cotidiano pelo menos como você mesmo falou cada um tem a sua vida então a gente não sabe o que o outro está passando aí você vê às vezes a pessoa entra numa briga e todos correm ele vai ter que brigar sozinho mostrar a força dele mais tarde ele vai ser reconhecido como herói né então você vê essa briga que eu percebo com a espiritualidade que tem que ser forte em cada um eu acho que essa espiritualidade você vai ter que como é exteriorizar né porque é nela que está a sua força eu vejo assim então essa luta que a gente vê social eu vejo que os jovens estão se revelando e nós enquanto mais velhos temos que acompanhar porque eu me lembro no decorrer do nosso do assunto eu lembrava da escola e os alunos eram ajoelhava em milho a gente tinha que levantar quando chegava alguém todo mundo igual robozinho você entendeu então estava passando um filme na minha cabeça dessa escola que nós já tivemos então assim as crianças estão aí no computador né agora você vê a própria China está se revelando os jovens estão na rua uma coisa que foi ali sempre aquela a opressão né vamos dizer assim a ditadura como a Irene já colocou aí o medo do militarismo mas a gente sabe que é a coisa que está ali trancada é onde quer dizer a democracia nós temos que estar aí mesmo né falando que não 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 e lembrando que já passou que nós já passamos muita coisa ruim e que as crianças estão vindo diferente então olhar para elas tem que ser diferente porque a gente sempre foi nos pais a gente já foram diferentes de nós não é já nos criaram e a gente não consegue nem 50% passar para os filhos o que os pais a gente orientou né o que era certo o que era errado não é isso então eu eu vou vendo assim eu vejo esse desenvolvimento agora realmente a espiritualidade a questão da igreja está cobrando a questão do próprio do próprio protestantismo né que está aí fechando cabeças não é porque falam em prosperidade e aí você quer viver de uma forma mais simples aí tem a televisão que está ali mostrando lá a mídia né mostrando o carro novo mostrando isso mostrando aquilo e o homem se perdendo na ilusão então esse contrassenso é que eu percebo no a cada dia essa perdição do homem com aquela coisa da ilusão vamos dizer assim né porque nós temos essa espiritualidade que tem que ser lapidada por isso que a gente está aqui né eu acredito que esse grupo está em busca de alguma coisa eu mesma estou né em busca de construir essa força interior aliás lapidar não é isso que essa força nós temos eu tenho certeza disso né e aí a gente tem que acreditar se apegar no conhecimento que você está passando como você mesmo falou da a questão da troca não é de vida de cada um e esse projeto também de educação que nunca teve né um projeto aliás todos falharam né mas todos que fizeram por onde Paulo Freire é o ídolo porque tá aí né ficou como ídolo tem a raiz mas ele levantou esse povo que estava lá sem ser alfabetizado então eu vejo muita riqueza né assim no nosso país mas é necessário tá o Hugo aí levantando esse curso entendeu e outros que virão né também fazendo força junto a você nesse trabalho que é realmente é uma obra eu vejo uma obra mesmo o trabalho de Santo André que tá assim então essa bandeira que a gente tem que tá levantando mesmo né e se fortalecendo então esse olhar para a criança e a gente deixar de olhar muito ai eu aprendi aquilo eu tenho esse título e aí como que a gente vai fazer com aquele título não é isso o que que eu vou fazer eu vou pendurar na parede não aquele diploma alguma coisa eu vou ter que fazer mas o olhar para a criança o que tá vindo tão vindo muito pedindo muito mais não é isso e a gente tá defasado nós estamos defasados em termos de buscar o novo mesmo e o condicionamento tá aí é mais fácil não é isso o condicionamento você vai o militar todo mundo robozinho ali né como eu tava aqui lembrando do filme que muitos já devem ter visto a onda né a onda meninos do Brasil tá aí o povo se revelando os cineastas falando o que realmente acontece com alguém que tem a mente embotada né que você não tá raciocinando e a inferioridade Hugo que eu vejo alguém pode entrar e me cortar aí gente eu não falo muito você vê que eu fico na moita mas eu consigo assim assim assimilar o que tá passando filtrando e essa parte da educação eu trabalhei também na educação por isso que me encanta também esse lado né eu trabalhei com o salto especial os pais é uma a maior assim como vamos dizer assim eles parecem que você vai fazer um milagre é mais ou menos como se eu fosse um milagreiro com o próprio filho porque você tá acreditando que aquele profissional vai fazer daquele filho uma pessoa melhor não é isso então a educação salva não tem jeito educação salva agora educação em casa essas babaquias que a gente tá escutando sabe é tanta coisa gente não vamos voltar pra trás não é retrógrado mas a gente tem que encontrar uma saída a luz do fim do túnel não é isso mesmo que a gente sempre fala tem que ter essa luz no fim do túnel pra gente encontrar essa saída e o Hugo tá aí tem que ir na frente aí com a bandeira pra gente seguir atrás tá bom mas eu tô adorando tá o curso tá bom tá muito bom semana passada não participei porque eu fiquei doente mas eu não perco a aula foi só uma aula que eu perdi mas tá maravilhoso e eu acredito sim nesse Brasil apesar de tá desmoronando até a terra né não é só né bomba não acho que tá terrível né as tragédias então mas eu acredito muito viu nesse conhecimento que você tá passando pra gente e acreditar que dá pra se fazer alguma coisa tá bom mas assim eu queria que você falasse assim o meu ponto de vista se é isso mesmo se é por caminho porque eu tô passando a minha vivência não é isso mas eu tenho fé que as coisas tendem a ficar melhor porque o pior já passou não podemos já voltar atrás não é é exatamente isso Benedita muito obrigado pelo seu relato é eu acho que é isso né e eu não quero levantar bandeira nenhuma pode ficar tranquila não é bandeira não é de clã não não é de clã não eu entendi eu entendi eu tô brincando a bandeira da gente abrir o caminho pra ser feliz pra se sentir forte porque a gente inferiorizado assim fraco você não consegue lutar não é assim sem alimento é isso e a fé eu acredito que é alimento não é isso é isso não a bandeira que eu quero levantar é que a gente vai segurar junto todo mundo né é isso aí eu continuo contando com você e com o grupo todo aí pessoal isso aí e eu quero que cada vez mais a gente consiga fazer isso né e é isso que você falou exatamente né Benedita eu preciso né e aqui Benedita tem uma coisa muito importante a diferença a diferença do indivíduo pra pessoa ó dois conceitos aqui muito importantes toda essa cultura liberal burguesa né capitalista ela foca no indivíduo o que que é indivíduo é a suposição de que cada um de nós somos indivíduo e nós nos formamos por nós mesmos isso é o conceito de indivíduo diferente do conceito de pessoa se você pegar os documentos da igreja né no original tenta não pegar os traducidos né por exemplo o papa escreve um documento em português aí beleza é original né esse documento ele vai estar muito mais pessoa do que indivíduo reparem nisso né porque e quando tiver indivíduo geralmente tá fazendo uma crítica a esse conceito o papa francisco faz muito isso né tanto a laudato si quanto a fratelitude tem essa estrutura né sempre me fala em pessoa porque a pessoa ela é formada na sua e pela sua comunidade então benedita mesmo quando paulo fala assim paulo de tarso lá na não lembro que carta né que fala olha você quer rezar desse jeito aí que só você entende fecha a porta do seu quarto e reza porque Deus vai estar ouvindo né você quer fortalecer a sua oração fecha a porta do seu quarto que Deus vai estar ouvindo agora quando ele tá falando isso ele tá dizendo você enquanto indivíduo tem responsabilidade sozinho pela sua espiritualidade não ele tá dizendo é justamente o oposto ele tá falando olha se você fizer isso você vai estar fortificado pra agir na comunidade que é justamente isso que você tá falando né benedita quer dizer você enquanto pessoa você está com e para a sua comunidade mesmo quando você tá sozinho fortalecendo a sua fé sua espiritualidade você está pensando justamente no que na sua relação com os outros educar pra espiritualidade é isso é educar justamente pra isso muito obrigado benedita gostei muito do que você disse é justamente por isso e aí gente que é isso tamo junto e aí gente veja só né nós não temos sistemas de educação democráticos hoje temos pouquíssimos e eles acontecem fora da nossa visão eles acontecem justamente por uma pequena classe social que é a burguesia nas escolas burguesas que você paga aí cinco mil reais a mensalidade por aí né mesmo as escolas de classe média particulares elas ainda estão numa estrutura extremamente iluminista liberal né que é o que você põe hoje as crianças tendo tanto de estímulos que tem você põe as crianças jovens numa sala com 40 alunos né não tem democracia possível numa sala com 40 alunos né numa situação de aprendizagem por quê porque a aprendizagem se dá na relação como se vai construir relação de construção de conhecimento numa sala com 40 pessoas muito difícil né não existe educação possível ali olha que importante isso então o próprio sistema educacional ele tem que se reformular se a gente for querer educar para a democracia mesmo né e aí algumas escolas já se já entenderam isso existem métodos pedagógicos onde você tem salões de aprendizagem com diversos professores e cada grupo tem uma situação de aprendizagem poucas pessoas que conseguem dialogar estabelecer relações para poder conversar né então vejam a importância né bom vamos avançar mais um pouquinho aqui tudo isso aqui gente está sendo trabalhado pelo Papa nisso que ele está chamando de Pacto Educativo Global né a gente precisa pensar a educação e reformular né por quê por causa desses problemas que a gente está conversando aqui né entre outros que ele pontua que não vai dar tempo da gente vir aqui também então veja e aí as educações educativas as instituições educativas precisam ser comunitárias e democráticas e aqui eu estou falando da escola tô mas eu estou falando também da igreja olha só a catequese é um grande problema educativo da igreja né porque a catequese ela tem que passar a doutrina né tem que transmitir a doutrina é um tipo de treinamento também é mas ela pode acontecer numa relação de construção de conhecimento diferente da catequese de adultos por exemplo né onde você consegue estabelecer uma relação mais madura mais tranquila né e você consegue geralmente fazer isso né então a própria educação na igreja ela tem que ser retrabalhada institucionalmente falando né e é aqui alguns conceitos alguns valores que vem junto com a educação para a democracia como bem viver por exemplo educação nos movimentos social populares aliás eu não sei como os movimentos sociais populares ainda não investem pesadamente em educação e formação educativa na década de 80 fizeram isso muito bem e abandonaram a partir da década de 90 né deve investir em formação que é isso que a gente está fazendo aqui agora né Benedito a gente está aqui numa relação de construção de conhecimento nos educando para quê para ficar para a gente ser mais sábios mais inteligentes não porque a gente vai usar isso aqui nas paróquias a gente vai usar isso aqui nas comunidades onde a gente vive né por isso a gente vai usar isso aqui da nossa família a gente quer de fato utilizar isso aqui que a gente está construindo junto aqui para poder levar né portanto a democracia só é possível gente se houver educação para a democracia porque as nossas relações são autoritárias porque a gente vem de uma construção cultural autoritária né desde muito né portanto a democracia é uma esperança nossa Benedito é uma esperança nossa ela está lá na frente e nós que somos cristãos e cristãs nós temos uma esperança além da democracia ainda né a hora que a gente alcançar a democracia no mundo todo nós cristãos e cristãs estaremos satisfeitos não porque a nossa esperança é muito maior né isso a gente chama de escatologia né nossa esperança está na volta de Jesus quer dizer quando o mundo tiver já né é é parecido com o céu né e haverá uma grande crise ali no sentido de que o céu está pronto então agora Jesus vai voltar pra dizer quem vai pro céu e quem não vai né então nós cristãos é temos essa esperança de fundo aqui né essa escatologia essa crença no além do real no além do que é possível então nós nunca vamos deixar de lutar nós nunca vamos deixar de transformar a realidade de educar a realidade né para um mundo melhor né mesmo que nós atinjamos a democracia nesse sentido né e aí então o que que é espiritualidade né gente educar pra democracia tal beleza né agora o que que é a espiritualidade né bom a gente poderia falar diversas coisas aqui sobre espiritualidade né deixa eu falar algumas pequenas coisas aqui muito sinteticamente pra não cansar demais a gente aqui né e você que tá assistindo aí depois espiritualidade basicamente é o que é eu entrar numa relação de profundidade olha só eu entrar numa relação de profundidade consagrado olha que importante gente relação de profundidade de intimidade consagrado a gente poderia sintetizar espiritualidade assim qualquer conceito que você achar de espiritualidade ele vai dizer mais ou menos isso né e como que a gente faz isso rezando rezando também mas como mais não é só rezando essa relação de profundidade consagrado nós cristãos católicos necessariamente só vamos encontrar nas relações com as outras pessoas nas relações com os outros olha que interessante uma relação com os outros que eu consiga me relacionar com os outros entrando em contato entrando em relação com o sagrado que há no outro olha o que que eu tô dizendo né uma relação com o outro na qual consiga entrar numa relação de profundidade consagrado que há no outro é uma relação também de espiritualidade existe um filósofo que eu gosto muito que é Emmanuel Levinas eu já devo ter falado dele pra vocês escreve Levinas ele foi um judeu que passou cinco anos no campo de concentração de Auschwitz e é conseguiu escapar vivo etc ele começou a pensar sobre a questão da alteridade que é justamente o fato de respeitar o outro como o outro como infinitamente outro e aí ele disse que a verdadeira religião pra quem é judeu e pra quem é cristão a verdadeira religião é a relação com o outro olha que bonito isso gente olha que bonito isso porque ele tá justamente dizendo que a espiritualidade que é o que constrói a relação de ligação com o sagrado a espiritualidade está na relação com o outro olha que bonito isso e né na Bíblia tá cheio de exemplos né quem diz amar a Deus e não ama o que tá do seu lado tá mentindo por que que tem isso na Bíblia é justamente por isso não há relação possível com o sagrado se não for pela mediação da relação da relação com o outro olha que importante isso pra nós gente e se eu tô falando que a relação de construção de conhecimento que é a educação é uma relação com o outro ela já pressupõe ela já pressupõe a relação de sacralidade eu falo com os meus alunos eles pensam que eu tô brincando mas eu acho que o momento de encontro o momento que a gente chama de aula né mas o momento de encontro de construção de conhecimento ele é uma relação sagrada os gregos também achavam isso olha só que interessante os gregos não cristãos gregos antigos atenienses achavam isso também a relação de construção de conhecimento é sagrada eles não eram cristãos nem judeus obviamente né alguém quer falar Gilene eu acho que a Gilene abriu sem querer o microfone bom vamos lá beleza até aqui ótimo vamos lá eu não sei se vocês estão percebendo a profundidade que eu quero dar hoje eu quero ir mais na profundidade do que na quantidade né mas não falta a quantidade de temas pra nós aqui também eu tô escolhendo alguns temas aqui tá bom e aí então a gente chega olha só só agora então a gente pode falar do pacto educativo global eu vou partilhar no grupo depois se eu não partilhei ainda ah eu partilhei sim o link pra esse pacto educativo global é chamado pelo papa e depois sintetizaram esse documento né o documento não foi ele que se eleveu mas o documento já é uma ação dos cristãos católicos leigos e leigas respondendo ao chamado do papa francisco para o pacto educativo global ele faz um chamado em um vídeo simples né e vamos ver aqui mais ou menos o conteúdo desse vídeo depois né e isso ele faz em 2019 12 do 9 de 2019 que é uma data bastante simbólica aí né bastante simbólica é pelo número também pela numerologia etc né e aí ele chama um pacto educativo global que seja para refletir sobre a forma que estamos construindo o futuro do planeta olha só lembra de tudo isso que a gente falou até agora tem a ver só com esse primeiro quadrinho aqui né a gente quer um futuro como a gente quer um futuro democrático um futuro sustentável e de bem viver pra cada pessoa e pra todas as pessoas é isso que a gente quer enquanto cristãos católicos então o papa está dizendo olha se a gente não educar as pessoas pra isso não vai acontecer então a gente precisa educar vocês que são católicos engajados católicas engajadas em movimentos etc todo movimento católico precisa trabalhar a formação gente precisa trabalhar a educação não tem mais pra onde a gente escapar a gente precisa formar a gente precisa estar por dentro dos papos da educação inclusive nas escolas a gente precisa estar ali junto com os educadores e educadoras agora cuidado 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 por favor a gente não tem que estar lá falando eu quero que os alunos sejam católicos eu quero converter os alunos eu quero catequés na escola quem faz isso não é católico gente e as pastorais de educação precisam se atentar a isso se a gente quer aula de espiritualidade nas escolas se a gente quer aula de religião nas escolas ensino religioso não é por aí como cristãos católicos a gente precisa querer o que? que democraticamente as crianças aprendam sobre o sentido religioso no geral sobre a relação sagrada no geral que pode ser dada em diversas religiões e não só na nossa nós somos democráticos lembra? que democráticos nós respeitamos os outros e as outras eu conheço muita pastoral de educação não muito longe daqui que quis interferir muitas vezes querendo ensino religioso e que o ensino religioso fosse dado por católicos para ensinar catolicismo nas escolas não é isso que a gente quer e lembra já em outras oportunidades a gente refletiu sobre isso quem é católico hoje quer o estado laico se você é católico católica você precisa se atentar aos documentos recentes da igreja apelando para que nós lutemos pela construção do estado laico isso não quer dizer um estado ateu isso não quer dizer um estado arreligioso contra religiões isso não quer dizer o estado que seja que impeça de qualquer forma de expressão religiosa pelo contrário isso quer dizer o estado laico o estado não tem religião mas a liberdade de crença de religião são garantidas nesse estado nós temos isso na nossa constituição não vale de nada mas nós temos precisamos fazer valer nós católicos católicas temos uma grande responsabilidade nós católicos e católicas não queremos converter ninguém ao catolicismo nós queremos dar testemunho do evangelho testemunho da vida e ensinamento de Jesus e se por causa do seu testemunho do meu testemunho a pessoa se sente impelida a conhecer mais que bom né serviu pra alguma coisa agora você não quer converter ninguém a isso percebe a diferença gente essa é uma mudança radical no sentido de educação no sentido de formação né sem problema Gilene muito interessante não é João Mário muito interessante né quando Jesus diz vai preguem pra todo o mundo o evangelho o que que ele tá dizendo vai lá dar exemplo dar testemunho da nossa vida fala pras pessoas o que a gente tá fazendo ele não fala fala no que as pessoas devem acreditar ele fala fala no que que a gente tá fazendo qual que é o nosso testemunho dar testemunho é isso gente não é eu falar nossa depois que eu passei a acreditar em Jesus eu ganhei mais dinheiro isso não é testemunho né isso não é testemunho testemunho do evangelho é dar testemunho da vida de Jesus da obra de Jesus do que ele fez e do que a gente tá fazendo agora dessa obra né isso é testemunho se a gente não tá fazendo nada não tem do que falar Hugo Oi Irene pode falar e certamente não é perseguir ninguém porque tem outra religião né imagina se Jesus Cristo se Jesus Cristo estivesse aqui ele ele falou pode parar esse bonde aqui porque eu vou voltar lá para isso agora né não é presta atenção Irene e tem uma coisa importantíssima que eu tomei consciência há pouquíssimo tempo acho que eu já partilhei isso com alguns algumas de vocês que é o seguinte na Bíblia isso tá muito claro né estão lá reunidos e aí os apóstolos chegam e falam senhor tem um Zé Povinho lá do outro lado do lado falando de você mas ele fala de uma forma estranha e não é um dos nossos não o que que Jesus fala vai lá e converte ele peça ele não Jesus fala o que quem não está contra nós está com a gente então é isso né Irene respeitar a forma dos outros de interpretar a religião da sua relação sagrada mesmo que ela não tenha nada a ver com a nossa né e porque eu falo que eu só entendi isso muito recentemente por conta do avanço de ideias totalitárias dentro da própria igreja né de novo e aí eu falei aí eu estava numa vibe de que a gente precisa lutar contra isso eliminar contra isso não aí tem outra parábola que eu acho muito boa que é separar o joio do trigo né vamos separar o joio do trigo aí Jesus falou o que se fizer isso provavelmente a hora que arrancar o joio você vai arrancar muito trigo bom sem perceber então faz o seguinte deixa os dois crescer juntos não cabe a você arrancar deixa o joio e o trigo crescer junto não cabe a nós quem vai decidir isso é Deus Deus que vai o senhor da obra a hora que chegar aí sim ele vai saber diferenciar ele vai dizer o que fazer com isso mas agora não cabe a gente eliminar ninguém arrancar ninguém excluir ninguém seja da nossa religião seja arreligioso seja ateu seja antirreligioso é claro que a gente precisa se proteger enquanto pessoa enquanto vida nossas comunidades etc né e ser contra todo totalitarismo que impeça liberdade de crença de religião agora dizer quem é quem não é dizer quem pode quem não pode quem vai ser salvo quem não é só Deus né gente só Deus né então muito boa muito bem vindo Irene isso né então veja Irene precisa mudar a consciência né a gente precisa mudar toda uma cultura gente olha o que o Papa tá dizendo o Papa sabe disso ele não é doido né ele não é um não é um cara que tá fora do mundo não o Papa argentino né aqui ó nosso vizinho aqui irmão conviveu com a pobreza a vida toda e pregou na pobreza a vida toda né e sua obra é enquanto cristão católico foi justamente em compromisso né com a situação social grave né com a pobreza com a miséria né então ele sabe muito bem o que ele tá dizendo e se ele tá falando isso é porque é possível né gente muitas vezes as pessoas falam ah isso tá na bíblia mas é difícil né né mas a gente a gente tem que atualizar isso aí porque ficou muito difícil né ah gente pelo amor né quer dizer né a gente tem que fazer um Deus a nossa imagem de semelhança que seja mais fácil e mais tranquilo de seguir hoje não né o Papa tá propondo aqui uma mudança né e atualizando do tempo obviamente isso agora dizer olha só é preciso promover uma solidariedade universal uma sociedade mais acolhedora né e a educação ela tem um papel fundamental nisso Paulo Freire dizia uma coisa fundamental que é o que é uma falta de senso uma falta de bom senso culpar a educação por resolver todos os problemas do mundo quer dizer a gente não pode culpar a educação e dizer que ela tem que resolver todos os problemas mas nenhum problema vai ser resolvido se não passar pela educação olha que interessante a perspectiva do Papa é muito isso né e aí gente rapidamente agora pra gente ir caminhando pro final o Papa Francisco propõe o Pacto Educativo Global centrado em sete princípios tudo bem quais são esses princípios o primeiro deles colocar a pessoa no centro não estou falando indivíduo estou falando pessoa lembrando que colocar a pessoa eu vou ler inclusive aqui exatamente como está no Pacto livro do Pacto que eu passei pra vocês colocar a pessoa no centro de cada processo educativo realçar a sua especificidade sua capacidade de estar relacionado com os outros contra a cultura do descartar olha que importante portanto respeitar a alteridade respeitar cada pessoa uma pessoa totalmente diferente né e que essa pessoa né conscientizar junto a essas pessoas que nós somos partes de uma cultura comum nós nos relacionamos e que nós precisamos ir contra a cultura do descartável porque a cultura do descartável ela individualiza as pessoas né eu sou um bom ser humano quanto mais eu compro e mais eu tenho essa é a cultura do descartável a cultura do consumismo todo dia eu tô comprando 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 ainda que depois de um ano eu não tenha nem 30% das coisas que eu comprei o ano inteiro essa é uma estimativa muito otimista aí em geral as pessoas não tem nem cerca de 5% das coisas que ela comprou no final de um ano essa é uma cultura do descartável muito forte que polui o meio ambiente polui né a sociedade como um todo e puni a cada pessoa né no sentido de que ela se vê obrigada a comprar 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 isso não termina né gente a sociedade ela nos escraviza ao consumo ao consumismo então colocar a pessoa no centro é ter tudo isso em mente ter tudo isso em consideração e aí isso gera alguns valores três valores principais aqui são o respeito e valorização da identidade de cada pessoa sem discriminação olha o que o Papa está escrevendo aqui sem discriminação de sexo idade raça religião ideologia ou condição social etc sem nenhuma discriminação educação para uma formação integral que valorize todas as dimensões do ser humano defesa dos direitos universais inalienáveis de cada pessoa beleza primeiro princípio então tá aí teria muito mais coisa para falar mas vamos avançando aqui para a gente conseguir falar dos sete vamos lá segundo princípio ouvir as gerações mais novas quando a gente não ouve as crianças isso se chama infanticídio a gente mata a criança a gente quer que ela se torne um menino adulto a gente quer só que ela reproduza os nossos comportamentos que a gente fala que ela para ela que é certo etc e tá cheio por aí né gente hoje em dia o que a gente faz quando a criança tá nos incomodando muito dá um celular dá um joguinho dá um eletrônico para ela parar de encher o saco a gente não ouve não conversa não estimula o diálogo então a gente precisa inclusive estimular o diálogo com as crianças que é fazê-las falar e para fazê-las falar elas não podem estar no computador no tablet no diabo que for aí que tira a atenção e não consegue justamente fazer com que haja um diálogo possível entre as gerações os mais velhos e os mais novos educar a filha é difícil eu já falei isso hoje né porque os estímulos são muitos né gente são muitos e muito fortes né muito fortes meu filho de 9 anos já tá enchendo o saco para ter celular não vai ter até lá para os 14 15 anos que vai ser a hora que vai sair sozinho na rua por aí e eu preciso saber uma vez no dia pelo menos que tá vivo então vai ter por enquanto eu penso assim vamos ver se eu vou conseguir segurar até os 14 vai tá com 9 enchendo o saco por quê? difícil demais meus estímulos são muito fortes enfim portanto é um diálogo respeitoso né e gera alguns valores muito fortes aqui quais sejam ó no primeiro aqui ó ouvir as crianças os adolescentes e os jovens para colocá-los no centro da ação educativa com especial atenção a quem há necessidades educativas especiais né que a gente exclui geralmente né não são alunos que devem adaptar-se à escola mas a escola que deve adaptar-se aos alunos é o que eu falei esse modelo de educação com 40 pessoas 40 jovens ou crianças numa sala de aula se tornou inviável né gente todo mundo já sabe disso não dá mais e aí fazer como né cada criança adolescente jovem tem direito ao máximo respeito e uma educação de qualidade construção de um ambiente educativo participativo envolvendo mente mãos e coração isso não se separa né gente mente mãos e coração não se separa né olha ali aquele ditado lá gente que eu não lembro quem que falou para educar uma criança é necessário uma aldeia inteira ditado africano aqui provérbio africano né utilizado aqui né vamos lá vamos avançar mais um princípio gente qualquer comentário qualquer dúvida eu tô correndo um pouquinho aqui só pra gente conseguir terminar mas é fiquem à vontade ainda sabem que a gente tem avançado um pouquinho se vocês não se importarem a gente pode avançar mais um pouquinho terceiro olha só promover a mulher favorecer terá participação plena das meninas e das jovens na educação o Papa Francisco pede isso e olha o que ele escreve aqui na Fraternitude ó a organização das sociedades em todo o mundo ainda está longe de refletir claramente que as mulheres têm exatamente a mesma dignidade e direitos que os homens o Papa Francisco falando em palavras são ditas certas coisas mas as decisões e a realidade gritam outra mensagem as mulheres ainda não fazem parte aqui sou eu que estou falando as mulheres não fazem parte das tomadas e decisões das nações da política de forma geral da economia de forma geral das grandes empresas nos principais movimentos sociais as mulheres ainda não são ouvidas não continua aqui com o Papa na Fraternitude é um fato que duplamente pobres são as mulheres que sofrem situações de exclusão maus tratos e violência pois muitas vezes se encontram com menos oportunidade de defender seus direitos e aí quais valores vai trazer aqui para a gente promover a mulher reconhecimento dos mesmos direitos dignidade e igualdade entre homens e mulheres esses valores são valores para que a gente quer educar maior participação das meninas e das jovens na educação através de políticas concretas de inclusão das mulheres e das meninas inclusão equitativa das mulheres nos órgãos colegiais de decisão perfeito né gente perfeito vamos avançar vamos lá responsabilizar a família gente quem aqui é professor professora está na educação sabe quanto isso é difícil responsabilizar a família ver na família o primeiro indispensável sujeito educador gente no contexto que a gente está todo mundo correndo trabalhando demais você dizer para a família que ela é a primeira responsável pela educação dos filhos dela é quase que ofender as famílias agora permitam-me uma reflexão como pai uma breve reflexão como pai está difícil demais educar os filhos já disse isso hoje muito difícil e eu sou pai sou professor educador trabalho essas coisas e eu estou dizendo que está difícil como pai se não tiver uma comunidade ajudando muito difícil alguém abrir o microfone alguém quer falar não não quando eu estou com slide eu não consigo ver vocês tá gente se abrir o microfone quer falar por favor pode falar não mesmo beleza vamos lá então vejam sim o contexto familiar é muito difícil mas gente se não começar da família a escola não dá jeito aquilo que a Irene ou a Benedita falaram a escola não é heróica a escola não pode fazer milagre nós cristãos temos que fazer milagre a escola não tem essa responsabilidade e nem poderia porque não tem condições sociais de fazer isso hoje a escola não pode se responsabilizar o Estado não pode se responsabilizar as instituições educativas não podem se responsabilizar sozinhas pela educação das crianças e dos jovens não podem porque não dá conta óbvio porque né quando o jovem a criança chega na escola ele passa pouquíssimo tempo primeira coisa não pode família é a primeira responsável a gente tem que repetir isso na igreja a gente tem que responsabilizar também as famílias pela educação das crianças né tem que jogar a responsabilidade para as famílias teve filho agora você tem que educar e para educar os filhos você tem que se educar tem outro jeito né é difícil demais mas é difícil para todo mundo está difícil para todo mundo todo mundo tem responsabilidade vamos lá valores prioridade da família na educação dos filhos participação de representantes dos pais em órgãos colegiais de decisão tem que cobrar mais isso o Estado tem que garantir essa possibilidade não garante o Estado deveria garantir quando o pai e a mãe vai numa reunião de pais deveria ser direito garantido que eles não sejam não sofram não sofram punições se forem na reunião dos filhos das filhas né nos eventos da escola né poucas famílias conseguem fazer isso aumento de políticas a favor das famílias em especial dos sócios economicamente mais desfavorecidos obviamente beleza avançamos quarto estamos indo já para o final né quinto são sete como eu disse quinto princípio aí educativo do pacto global pela educação se abrir a acolhida educar e educar nos a acolhida abrindo-nos aos mais vulneráveis e marginalizados gente é difícil né eu tentei entrar voltar para algumas paróquias por aí não muito longe daqui difícil demais né não te acolhem te acolhem difícil na igreja mesmo a gente precisa de uma acolhida chegar a fundar a pastoral da acolhida mas aí é aquilo né pro forma só no discurso pensa que acolher é dar o pancletinho e falar bom dia não dá acolher de verdade e as instituições educativas também nós comunidade de forma geral acolher olha o que está escrito na evangelha e gaud que eu não lembro de quem é não é do papa francisco não eu acho no mundo globalizado a igualdade geral não foi alcançada mas se acentuaram muitas formas de desequilíbrios sociais econômicos e culturais ao lado dos cidadãos que obtêm os meios apropriados para o desenvolvimento pessoal e familiar muitos são não cidadãos semi cidadãos ou sobras urbanas ou excluídos gente daqui de São Bernardo até São Paulo acho que eu já falei isso né até a rodoviária GT eu faço esse caminho às vezes à noite é um caminho muito sofrido assim porque a quantidade de pessoas na rua que a gente vê é impressionante aqui na cidade de São Bernardo quase a gente não via moradores de rua quatro anos atrás moradores de rua não as pessoas em situação de rua hoje está muito cheio muito cheio muita gente na rua né que sociedade é essa que está excluindo esse ponto as pessoas estarem em situação de rua educação os valores aqui que a gente poderia ganhar nesse princípio são educação na abertura e no encontro do outro acolhimento e integração das pessoas vulneráveis e marginalizadas através de políticas de inclusão superação da cultura descartável através de projetos de inclusão não é só ir dar sopa em garrafa pet não né gente desculpa mas não dá mais nada contra quem faz ainda a intenção é boa mas de boa intenção o inferno já está lotado a gente precisa incluir precisa ter políticas precisa participar é do Papa Francisco mesmo Marineuza Evangelho Gaudi estou meio cansado eu não lembro valeu isso aí então vejam projetos de inclusão é nossa responsabilidade também quanto cristãos e cristãs comprometidos e comprometidas na educação para uma nova sociedade democrática do bem viver para cada pessoa e para todas as pessoas precisamos nos comprometer gente senão não vai acontecer essa sociedade não precisamos construí-la e a educação é fundamental para isso sei isso olha que crítico gente isso aqui dá problema em todo lugar que eu falo renovar a economia e a política não dá mais né gente não dá mais eu ajudo a construir e acompanho desde a fundação que foi em 2004 a reforma a plataforma dos movimentos sociais pela reforma política e nós teremos encontro esse final de semana lá em Brasília eu tenho a graça de poder estar lá em Goiânia na verdade perto de Brasília e nós estaremos 132 movimentos sociais lá representados e esses movimentos já chegaram à conclusão desde 2004 vem falando reforma do sistema político e a partir de 2019 já é fato para a gente esse sistema político não tem como ser reformado ele é corrompido na sua essência a gente está vendo agora a transição para o governo Lula é corrompido na essência o Lula vai ter que acolher os bolsonaristas no governo convidar bolsonaristas para o governo para poder governar por quê? porque o sistema é corrompido não tem jeito então a gente precisa fazer o que? trocar esse sistema político trocar o sistema político renovar a economia e a política porque esse já foi essa é a crise civilizacional que a gente está falando desde o começo portanto aqui estudar novas formas de compreender economia a política o crescimento e o progresso ao serviço do homem de toda a família humana na perspectiva de uma ecologia integral importantíssima é essencial disseminar uma cultura de encontro onde se procure sempre pontos de contato se constrói pontos se projete algo que envolva a todos fatelitude quais são os valores que a gente vai conseguir aqui? renovação da ideia de economia então não só nova economia mas a própria ideia de economia engajada nisso tudo que a gente está falando desde o começo educação para uma sociedade democrática de verdade educação para o bem viver de cada um e de todas as pessoas onde cada pessoa se veja comprometida com a sua comunidade com a sua história com o seu lugar tudo isso renovar a ideia de economia política crescimento progresso com vista e inclusão não só a inclusão mas nesse sentido que a gente está falando aqui de renovação transformação beleza? desenvolvimento sustentável compromisso com a construção do bem comum através de um pacto social investimento das melhores energias para uma educação a serviço da comunidade nada de um indivíduo comunidade comunidade de pessoas comprometidas com a sua comunidade e por fim para deixar um tempinho para a gente conversar é muita coisa né? desculpem por isso mas espero que estejam gostando e a gente já vai falar sobre isso sétimo e último cuidar da casa comum o cuidado aqui no sentido de comprometimento cuidar e cultivar a nossa casa comum protegendo seus recursos adotando estilos de vida mais sóbrios e visando energias renováveis e respeitosas no meio ambiente querem taxar e já conseguiram né? vai estar já aprovaram isso no congresso até a energia solar vai ser taxada né? vão taxar o sol né? para tentar impedir a renovação das energias renováveis mas não vão por quê? porque é uma exigência resistencial a gente vai ter que fazer isso né? a crise pela qual passamos diz o Papa é civilizacional e cultural portanto ele diz isso na laudato si de toda forma de vida atual hegemônica né? modelo de estado sociedade cultura tudo tem que ser reformulado para se inventar novas formas de vida né? educação no respeito e cuidado da casa comum em estilo de vida mais sóbrios e amigos do ambiente investimento em energias renováveis toda paróquia devia já ter energias renováveis não sei por que ainda não tem deveria né? no mundo deveria né? é a resistência daquilo que o Papa fala e que os padres e os bispos fazem deveria já estar pensando nisso trocando toda a matriz energética há muito tempo proteção e multiplicação de espaços verdes no seu território e nos seus centros educativos ufa! e aí gente? gostaria de ouvi-los ouvi-las que eu tinha pra gente hoje era isso esse negócio de internet de falar sobre essas coisas da internet ele acaba quase que chegando a essa coisa do transmitir conhecimento porque eu tô aqui falando nas janelinhas e tal por isso que é muito bom eu fico muito feliz quando o Irene fala quando vocês falam Paulo Edinalba Benedita porque daí a gente começa a construir junto vocês trazem as coisas a gente vai falando isso é importante é fundamental com todos os professores mas não só nesse curso toda a relação que a gente tem a gente ainda não aprendeu a fazer isso pela internet eu mesmo me culpo muito disso como fazer de forma diferente roda de conversa pela internet que não seja aulona como essa que eu falo duas horas quase seguidas e vocês escutam isso ainda é muito ruim a gente precisa aprender de outras formas eu aceito sempre sugestões mas é isso gente e aí querem falar? vamos falar? só uma coisinha quando você fala eu entendo você primeiro eu entendo você dessa coisa da gente já que tem a tecnologia da gente usá-la da melhor maneira possível pra nós é como eu digo pros meus mais jovens filhos, sobrinhos dentes e tal usa a sua inteligência a seu favor né? eu acho que é isso é a mesma coisa vamos usar essa tecnologia a nosso favor da melhor maneira possível é claro que o melhor é que a gente esteja junto grudado tocando no outro olhando no outro e rindo junto enfim isso é impagável mas às vezes também fazer assim remotamente também possibilita que pessoas de outros lugares estejam juntos juntas juntas conosco não é? enfim mas eu queria voltar à história do que você acabou de falar da energia renovável da cobrança da energia solar está parecendo com aquela história que o cara tem uma terra e na terra passa o rio aí ele vai lá e faz o que? ele fecha o rio né? pra que o outro não possa usufruir do rio que é dele ele fala que o rio é dele porque passa na terra que ele comprou então ele fala que é dele como assim? né? como assim? e como assim se tabela a energia solar? fala sério só rindo porque senão eu vou começar a chorar mas o ser humano eu vou te contar não é fácil não é fácil não é brinquedo isso porque todo mundo é cristão né? foi? isso porque todo mundo é cristão né? até o estado é cristão exato coisa de louco gente cuidado é cuidado esse próximo momento em que pese que sim a gente tá respirando melhor e tal porque não teremos um governo totalitário cuidado né? isso não garante nada né? a gente já viu aí os últimos anos não garante nada é as lutas por democracia por uma sociedade mais justa mais igualitária mais solidária elas se intensificarão muito no próximo momento muito muito né? por quê? porque os as ameaças de totalitarismo estão se intensificando essa igreja em saída que pede o Papa Francisco né? essa igreja em diálogo com os movimentos sociais populares essa igreja né? do testemunho do evangelho ela nunca foi tão urgente né? por quê? porque não só a igreja tá em risco como a humanidade né? então a gente tá num tempo bem difícil isso agora também nós somos cristãos temos que ver as coisas boas né? é nesses momentos históricos que surgem aí grandes pensadores pensadoras grandes invenções grandes passos da humanidade né? se a gente pegar o renascimento que eu gosto muito de comparar esse momento que a gente tá vivendo agora com o renascimento porque ali tava claro que o mundo feudal ia cair né? igual tá claro agora que o mundo moderno vai cair né? agora qual que é a questão? o que que será um rolo? e aí no renascimento começa a surgir um monte de coisa primeira revolução científica começa a inventar os instrumentos um monte de coisa acontece né? esse momento nosso ele é bem propício pra ser assim né? guardadas as devidas proporções de que é uma pequena pequeníssima né? é pequeníssimo número de pessoas detém grande parte da riqueza do mundo né? guardada essa proporção mesmo assim a gente vê cada tem umas meninas de Curitiba faz pouco tempo agora uma de 15 outra de 18 anos inventaram uma grande uma grande coisa lá brincando lá inventaram uma micro usina hidrelétrica na casa delas brincando né? olha que interessante isso já foi protocolado tal já tá sendo e aí que vem o risco né? e aí uma empresa vai lá compra a patente e começa a vender isso mas eu digo esse momento é muito propício pra surgirem né? as soluções para os problemas que a gente tem agora a gente precisa fazer o que? pensar e pra pensar a gente precisa educar e pra educar e tá em relações de educação pra se comprometer com a educação não tem outro jeito se não se comprometendo indo à luta Anderson você quer falar? não? legal boa noite falei muito né? vocês sabem que eu me empolgo né? pra dar aula aí falo pra caramba mas é isso então minha gente valeu muito pela participação de hoje peço desculpas pelo professor Alexandre que em cima da aula teve aqui mas eu quero ter dado uma ideia aqui do que é o pacto educativo global tudo que ele tem como pressuposto essa crise civilizacional os valores que estão em jogo e pra que o papa nos convoca né? o que que é esse pacto que ele quer com sete princípios ali já traçados e o que que a gente pode fazer em todas as nossas relações do dia a dia né? não precisa se transformar em um educador educadora mais do que você já é todos nós somos educadores educadoras aqui todos nós todas nós aqui somos né? nas nossas relações de construção de conhecimento que são do dia a dia a gente é educador educador você falando pra uma pessoa que aquilo que ela passou é falso você já tá educando já tá numa relação de educação comprometida inclusive e daí por diante é isso minha gente grande abraço boa semana pra vocês e vamos nos falando do nosso grupo lá até mais valeu boa noite boa noite pra vocês obrigado boa noite bom final de semana amém